Bom, e a gente começa esse Jornal do Almoço falando sobre a greve dos Correios que começou hoje em todo o país. Aqui no estado, funcionários aderiram à paralisação, que é por tempo indeterminado. E sobre isso a gente vai falar agora ao vivo com o repórter Marco Matos, que está em frente à sede central dos Correios aqui na capital. Marco, como é que está a mobilização por aí? Eu gostaria que você contasse pra gente quais são os serviços que estão sendo afetados por essa greve. Boa tarde, Cristina. Olha, o principal serviço afetado por essa paralisação deve ser o de entrega de correspondências, como já é habitual, em greves dos Correios. Vamos mostrar pra vocês agora o que está acontecendo nesse momento por aqui. Estão concentrados aqui alguns grevistas, eles estão discursando, falando sobre os motivos pelos quais eles entraram em greve. Vou passar esses motivos aqui pra vocês. De acordo com eles, a oferta de reajuste de salário é muito baixa, é de 0,8%. É um valor que eles consideram inadequado. E também, de acordo com eles, haverá uma retirada de benefícios, como redução no Vale Alimentação e também do Vale Refeição e a redução do pagamento das horas extras. Eles também estão protestando, estão em greve, contra o projeto de privatização dessa estatal que foi anunciado já pelo governo Bolsonaro. Agora, o que é importante a gente destacar é que ainda não há um levantamento oficial aqui no Estado do sindicato e nem dos Correios de qual é o impacto dessa paralisação aqui no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a gente percebe aqui na manifestação deles que muitas pessoas estão aqui do lado de fora, mas a parte de postagem dos Correios, ou seja, pra você mandar um documento pra algum lugar, isso está acontecendo normalmente. E o Vale Lembrar é uma coisa, se chegar alguma correspondência com uma conta atrasada em casa, isso não justifica o pagamento em atraso. Então, quem tem alguma conta pra pagar nos próximos dias, tem que ficar esperto e pedir uma segunda via por e-mail ou algum outro meio pra poder fazer o pagamento. Cristina. Bem importante esse lembrete, Marco. Olha, e uma das cidades com mais adesão à greve foi Caxias do Sul. Por lá, quase todos os carteiros estão parados. Jefferson Ajeitos, e as pessoas já estão sentindo aí os efeitos dessa paralisação? Bom dia, Cristina. Olha, devem começar a sentir os efeitos nas próximas horas, já que a paralisação iniciou hoje de manhã. Só em Caxias do Sul, 90% dos trabalhadores dos Correios aderiram à greve, segundo o Sindicato dos Trabalhadores. Agora, se a gente pegar toda a serra, 60% dos trabalhadores estão parados, segundo informações do mesmo sindicato. A gente vai mostrar pra vocês imagens dessa mobilização que foi feita hoje de manhã de trabalhadores parados em frente a uma central de distribuição dos Correios, que fica no bairro Cidade Nova, aqui em Caxias. Quando eu estive por lá, por volta de nove e meia da manhã, todos esses trabalhadores estavam parados, vi também alguns caminhões dos Correios saindo pra entrega de correspondências. São aqueles 10% de trabalhadores que não aderiram à paralisação. Por aqui, os motivos dessa greve são os mesmos, já que essa mobilização é nacional. Os trabalhadores são contra o reajuste de 0,8% oferecido pela empresa, querem um reajuste maior, querem a manutenção de direitos trabalhistas, como vale alimentação e refeição, e também são contra a privatização dos Correios. A greve não tem data pra terminar, segundo informações do sindicato. Agora, só reforçando, eu falei de 90% de trabalhadores parados, são informações do sindicato dos trabalhadores. Oficialmente, os Correios ainda não se manifestaram. Cristina. Obrigada, Jefferson. Túlio, o que aconteceu com os nossos Correios? Porque há pouco tempo atrás era uma empresa lucrativa, era uma empresa super confiável, e agora enfrenta essa crise, um prejuízo de 3 bilhões de reais, e ninguém está satisfeito com os Correios, não. Então, basicamente, faltou investimento em uma empresa pública que tem que se transformar, porque a forma hoje de comunicação mudou. O Marco deu a resposta na última dica que ele deu no boletinho. O que ele disse? Você tem uma conta pra pagar e não chegar, peça a segunda via por e-mail. Essa greve é legítima na sua pauta, mas talvez não seja a forma mais eficiente, porque dessa forma os Correios vão se tornando desnecessários. As pessoas vão substituindo o nosso querido carteiro, essa figura querida das cidades, por correspondências enviadas por e-mail. A tecnologia teve um impacto muito grande no trabalho dos Correios, que tinha que se modernizar para fazer entregas de produtos, de comerça online. Pois é, exatamente isso que eu ia falar, porque também a internet aí mobilizou muito essas vendas online, e isso foi bom para os Correios. Foi bom, mas até a Jânia acho que pode falar com mais propriedade sobre isso. Por outro lado, Cris, as empresas acabaram recorrendo a transportadoras privadas, e que fazem o serviço para elas de forma mais eficiente e mais em conta. Por outro lado, muitas varejistas, inclusive, têm empresas de varejo, de comércio, têm seu próprio meio de transporte, sua própria frota. Tem esse aspecto econômico, mas eu também destacaria, Túlio, nessa questão dos Correios, teve um aparelhamento político muito forte nos últimos anos. Acho que aí tem um grande problema, né? Os cargos de gestão, isso é um grave problema, porque afeta ainda mais a eficiência das empresas públicas, quando há esse uso da empresa para a política. Teve congelamento de tarifas também nos últimos anos, o que afeta a rentabilidade da empresa, e que não é um problema de agora, né? Nos últimos anos tem fechamento de agências, também tem planos de demissões voluntárias, sendo que, como tu falou, Cris, além de uma empresa que gera muita confiança, e que foi muito lucrativa, era uma das maiores empregadoras do país. Pois é. Cris, só uma frase para concluir. O governo deveria agora estar fazendo o contrário, valorizando a empresa antes de vendê-la, mas está sucateando e aí o preço cai. Isso a gente tem que lamentar. E vem a privatização aí, né?